O Lua Diz-me, Lua, que és tão bela Por entre silvas e rosas Diz-me qual é o caminho Quero o caminho do tempo Quero ter tempo para o caminho Quero olhar-te devagar Diz-me, Lua, que és antiga Quais os segredos da vida E por onde procurar E se valer a pena contar E se valer a pena cantar Quero o vento, quero os montes Quero tudo o que me mostras No teu doce iluminar Fica-me tarde De mim Em cada luar de agosto Numa praia à beira-mar Quero de ti essa razão Essa tua força calma De quem sabe aconselhar Conta-me tudo o que sabes Tudo o que tu vês e calas E transformas em luar E se valer a pena contar E se valer a pena cantar Quero a sabedoria De quem faz da noite-dia E se esconde para pensar Mas não nos ofusca tanto Que os olhos fiquem em chamas E não possam repousar Faz no meu peito a vontade E a quem vires que aproveita Ensina-me saber profundo Tu que sabes a verdade Tu que conheces e viste As noites todas do mundo Tu que sabes a verdade Tu que conheces e viste As noites todas do mundo Tempestas te permitem Tu que sabes a verdade E se levante a insight Não compre por todos Queroar mais